Eu acho que não comece a operar sem ter feito o estudo necessário do sistema que você se dedicou a operar, sem ter construído o teu plano operacional. Em verdade, quando um trader está iniciando a sua vida, ele está iniciando o que seria um escritório de trading. Então é um negócio que ele está abrindo. Tu não vai abrir uma padaria sem ter feito um business plan. Tu não vai abrir um negócio, uma livraria ou qualquer coisa assim sem ter feito um planejamento de negócio. Então o trader que está iniciando tem que construir o seguinte, um plano de negócio. O que compõe um plano de negócio? Qual é o capital operacional que tu vai ter para trabalhar. Então tu vai ter que botar o teu capital operacional. E daí tu vai ter que dizer o que eu vou fazer com o lucro. Eu vou tirar o lucro, eu vou deixar o lucro, eu vou aumentar a posição ou não vou aumentar a posição. O que eu vou fazer quando eu tiver prejuízo? Eu vou aumentar a posição, eu vou diminuir a posição, eu vou repor o prejuízo que eu tive, ou eu vou diminuir as posições pela metade para diminuir a velocidade de perda que eu vou estar tendo. Então tu vai ter que definir o que tu vai fazer com o capital. Por exemplo, no meu plano de negócio, o que eu faço? Todo o lucro que eu tenho semanalmente, 10% eu saco e eu faço doação para três instituições de Porto Alegre. 10% eu saco e gasto, gasto em coisas que eu queira. E o resto eu trago para fundo imobiliário. Então isso está dentro do meu planejamento. O segundo ponto de um plano de business é, de um plano de negócio, qual que é? Qual vai ser o sistema operacional que eu vou trabalhar? Qual vai ser o sinal que vai me gerar uma compra? Qual vai ser o sinal que vai me gerar uma venda? Onde é que vai estar o meu stop? E qual vai ser o meu alvo dentro do modelo que eu trabalho? Aí entra a definição de qual vai ser o período operacional que eu vou trabalhar. Ah, eu vou usar um gráfico de 60 minutos? Eu vou usar um gráfico de 15? Eu vou usar um gráfico semanal? Eu vou usar um gráfico diário ou de 120? Qual vai ser o período? Então você vai definir o prazo operacional que você vai trabalhar. E daí você define qual vai ser o ativo que eu vou operar. Porque você não precisa e não deve operar todos os ativos do mercado. Porque cada ativo vai ter um comportamento diferente. O dólar é diferente do índice. O índice é diferente de ações. A Petrobras é diferente de uma ABCB4. A ABCB4 é diferente de uma RV3. Então você tem que se tornar um especialista no seu setup, um especialista no período que está operando, um especialista inclusive no ativo que está trabalhando. Depois que você definiu setup, ativo e período, você vai definir o outro aspecto, que é o gerenciamento de risco. Quanto que eu vou colocar de risco em cada trade? Qual que é o meu risco de ruína? Você tem que saber calcular o risco de ruína de vocês. Isso é obrigatório. Se o cara não sabe calcular o seu risco de ruína, você vai atrair ruína. Sem dúvida alguma. Isso é um ponto pacífico. Então você tem que saber calcular o risco de ruína. E hoje você consegue, entrando no Google, escrever risco de ruína em trading, e já tem as fórmulas, você vai saber o que é a ideia. Então você define o gerenciamento de risco. Depois que você fez isso, você estabelece metas. Qual que é a sua meta por semana? Qual que é a sua meta por mês? Qual que é a sua meta por semestre? E você escreve isso. Isso não pode estar aqui ou na cabeça. Especialmente para mim, depois que eu tive o Covid, a minha memória foi para o saco. Então se eu tiver qualquer coisa na cabeça, eu esqueci. O negócio tem que estar escrito, porque aí você não foge de um plano escrito. Aí o que o cara faz? Pega o setup dele, imprime o gráfico do ponto de entrada dele, e bota do lado da tela do computador ali. Aí você está com o computador aqui, está com o teu negócio aqui, você vai perguntar, isso aqui está igual a isso aqui? Isso aqui está igual a isso aqui? Não, não está igual. Cara, se não está igual, não tem nada a fazer. Quando tiver igual, ok, está igual. Isso aqui me permite ter uma entrada. Aí você faz o cálculo do controle de risco, você faz o trade. E depois que você fez tudo isso, no teu plano de negócio, como é que você vai registrar esses trades? Registro dos trades. E por último, quando termina o dia, você tem que terminar o teu dia, eu não sei se você tem esse costume, deve ter esse costume também, né André? Eu termino o meu dia, eu vou olhar todos os trades que eu fiz e eu vou fazer uma reflexão. Por que eu fiz esse trade? Esse trade está encaixado em um modelo? Eu fiz bem feito ele? Ou eu fiz errado? Só que eu vou fazer essa reflexão não com o objetivo de pegar um chicote e me bater nas costas, não. A reflexão é, o que eu aprendi com esse trade? O que eu melhorei com esse trade? Porque, entende, Carlos, que o nosso objetivo basicamente é tentar nos tornarmos traders melhores um pouquinho a cada dia. Só que se tu passou um dia inteiro e não refletiu a respeito do que que tu aprendeu, do que que tu fez, tu não se tornou um trader melhor. Tu ficou sem pensar. Tu ficou absolutamente nada. Sabe como é que eu aprendi isso? Um dia eu estava, um dia eu estava lá em casa, aí eu tinha tido um trade ruim. Um dia ruim, um dia de perda. E aí chega a minha filha e aí, pai, como é que foi o dia? Eu falei assim, bah, hoje foi ruim. Hoje eu tive perda. Ela falou assim, tá, mas o que que tu aprendeu? Porque tu vai ganhar alguma coisa. E eu falei assim, porra, ela tinha o que? Ela tinha uns 10 anos que ela me disse isso. Eu falei assim, porra, não é que ela está certa. Eu tenho que tirar alguma coisa desse meu dia de perda. Então vamos parar aqui e olhar o que eu aprendi. Então, isso é importantíssimo que vocês que estão no início entendam. Vocês não são obrigados a terem resultados gigantescos da noite para o dia. E vocês não devem se comparar com nenhum outro trader. A única régua de comparação que vocês têm é com vocês mesmos. Tu não pode querer, ah, eu quero operar tão bem quanto o André, eu quero operar tão bem quanto o Rodrigo, eu quero operar tão bem quanto a Pan ou quanto a Marta. Não. A tua régua de comparação é contigo mesmo. Eu hoje estou operando melhor hoje do que eu estava ontem e amanhã eu estarei operando melhor amanhã do que eu operei hoje. Se tu conseguir manter essa curva de capital intelectual, digamos assim, crescendo, ao longo do tempo, cara, tu vai conseguir realmente fazer com que as coisas virem muito bem para ti. Eu acho que é isso que eu diria para quem está no início. ter paciência, assimilar com o tempo e seguir um plano que vocês tenham construído. O sucesso, ele parte de um planejamento bem feito. Se tu não estiver planejado, tu não atinge o sucesso. Essa é a que seria a ideia para isso falar. E aí Legenda Adriana Zanotto